Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, agora é bem cedinho, quer dizer, não é muito cedo não. Acordei, eu coloquei meu relógio para despertar às 5 da manhã. Vai ficar contra o sol, tá gente? Coloquei o relógio para despertar às 5 da manhã e acabou que eu virei para o lado e dormi de novo. Acordei já há mais de 8 horas. A minha intenção era acordar bem cedinho para pegar o fresquinho ainda do dia e ir até lá a praia do Rio Zezera, porque eu ainda não desisti de ir lá, né gente? Então, eu falei, quer saber, eu vou agora mesmo. Já são acho que umas 10 horas da manhã. Acho que não é tudo isso ainda. Já vejo o horário e já falo para vocês. E acabei olhando no GPS, vindo e vi que realmente ainda aqui, ó, é o mesmo caminho que eu fiz aquela vez aqui contornando o museu ali do azeite, que a moça falou para mim para eu ir lá por trás do mini preço. Ali descer aquela rua, mas eu estava vendo lá no Google Maps que fica mais longe e aqui realmente é o caminho mais perto, dá 23 minutos caminhando por essa ruazinha aqui. Encontrei agora que um senhor também no carro ali, perguntei para ele, ele falou que realmente é por aqui mesmo. Depois, quando chegar no cruzamento, viro à direita, depois mais um pouquinho, viro à esquerda e já estou mais um pouquinho, viro à esquerda e já estou lá na praia, né? Então, vou filmar para vocês. Está um dia bem bonito, está calor, mas não está tão quente, né? E vou filmar aqui para vocês, tá? E vou ver na medida que eu for filmando aqui, vou conversando com vocês. Olha lá, meu GPS está falando agora comigo aqui. É, agora que eu consegui a informação com o homem lá, o GPS funcionou. Mas está bom, está tudo certo. Então, vamos lá viver mais um dia, um dia de cada vez, ser feliz só por hoje. Amanhã, gente, não tem o domínio, deu passado, já não existe mais. Então, o que nós temos é agora, né? Então, vamos fazer do agora um grande presente aí que Deus está dando para a gente. É, mosquito. Um grande presente que Deus deu para a gente. Olha, gente, estou naquela estradinha, então, maravilhosa. Olha essa paisagem, gente. Se pode uma coisa dessa. E, como diz, né? Você ter a liberdade para passear aqui sem medo, né? De estar sozinha no lugar, tudo. Saber que é o terceiro país mais seguro do mundo. É fantástico. É só gratidão mesmo que a gente tem que ter, né? Estou vendo só que, olha, rampa descendo. Para voltar, vai ser o O do Borogodó, né? Ai, mas quanto mosquito que tem aqui, gente, tem. Ai, eu odeio mosca, viu? Mosca é um bicho que não devia ter vindo na Arca de Noé junto. Se bem que ela serve de alimento aí para os outros répteis, né? É a cadeia alimentar, mas ela incomoda, viu? Não sei se vocês não se incomodam, mas mosca é uma coisa que eu não gosto. Sabe que eu nem abro muito a janela lá do meu apartamento. Eu gosto de abrir, de ter coisa, mas eu acho que se eu tivesse uma telinha lá para não entrar a mosca... Outro dia eu comprei um negócio, até depois eu vou filmar para vocês mostrar, que a dona do apartamento chama ele de Cemitério das Moscas, porque gruda as moscas lá e elas não conseguem sair mais voando, né? Mas por incrível que pareça, as moscas... Olha esse visual, gente. As moscas do meu apartamento, elas entram, gente, parece cármico o negócio. Elas entram e não sentam na bendita tira de coisa lá, de cola, que é para grudar a mosca. Gente, olha essa rampa que eu vou ter que descer e depois vou ter que subir de novo. Ai, 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 eu invento moda, depois eu fico até pensando, viu? São 23 para descer na descida, tá bom, né? Quero ver na subida. Se bem que o Matias Tartieri também é um sobe e desce, aquele homem faz 50km por dia. E eu me sinto até envergonhada, porque aqui dá o quê? 2, 3km eu não consigo fazer, né? Fico aqui reclamando. Mas eu quero treinar minhas pernas, sabe? Para poder andar de novo, quer dizer, já ando, né, gente? Para poder andar mais, né? Olha, gente, que coisa mais bonita, que calmaria. Eu vou desligar aqui um pouquinho para curtir, tá? Borboletinha, para curtir aqui a paisagem. Olha que coisa linda, gente. Lindo, lindo, lindo. É, na verdade, na descida... Vou virar, peraí. Olha, gente, caminhinho. O que será que esse caminho vai dar onde, ó? Meio do mato, ó. Vai ser alguma propriedade particular. Na verdade, assim, a descida parece mais fácil, mas, na verdade, ela também não é tão fácil, porque você tem que ir brecando o joelho, né? Ui! Você tem que ir segurando no joelho para não desembestar e acaba também forçando o joelho, né? Mas... Mas não sei o que é pior, você decida essa subida. Na verdade, a gente queria andar, mas queria andar no reto, né? Bom, eu vou desligar um pouquinho aqui e vou curtir, tá? Depois, na hora que estiver mais para frente ali, eu ligo de novo. Ele falou no cruzamento, vira a direita, mas aqui vai para uma casa, não é cruzamento aqui, não. Mas ali para baixo mesmo. No fim das contas, gente, parece longe, mas a gente vindo não é. Eu parei para perguntar para uma senhora ali em cima. Ela falou, nossa, mas é longe. Falei, ah, o Google está me dizendo 23 minutos. Ela falou, será? Só se for caminhando rápido. Eu falei assim... 300 metros, vira a direita. Olha lá, 300 metros, vira a direita. É aqui mesmo. Gente, bem pertinho, dá, acho que uns 25 minutos para ir, mais 25 para voltar. Olha, vai dar para eu vir qualquer hora aqui, fotografar. Trago minha mochila com a outra máquina para fazer umas imagens aqui desse... Desse caminho. Gente, olha essa natureza que fantástica. Ui! A única coisa que eu não gosto muito, já falei, né? Que é mosca. Bom, vamos ver então. E essa paz, né, gente? E essa paz que a gente tem caminhando nesses lugares. É demais, né? Olha as florzinhas. Já tomei meu anti-alérgico antes de vir. Porque como ainda estamos na... Já é verão. Aqui eu nem sabia que já era verão. Outro dia eu postei uma foto. Lá estava 33 graus. Falei, nossa, vai vir com tudo esse verão. E já é verão, né? Eu achando que a gente estava na primavera ainda. Olha, gente, que lindo. Lindo, 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 lindo. A única coisa que faltou foi eu trazer uma água. Porque eu acho que ali embaixo não tem nada para comprar água, viu? Entendeu? Entendeuzinho, entendeuzão? Aqui, o que será? Isso aqui é uma empresa. Só seguir a barro. Depois quero voltar a riba de novo, né? Andarilho. Andarilho viajante Matias. Imagine. Eu queria ter essa coragem. Olha, gente, que lindo. Ai, aqui, deixa eu ver se eu pego ela. Ah, sim. Ah, tá um cinzinhozinhozinho. Ai, ai. Eu queria me sentir segura para pôr uma mochila nas costas. Que nem o William do mochila e violão que vai por aí sem rumo. Sem destino. Quer dizer, destino eles têm, né? Mas eles vão sem estrutura, né? Que zera eu. Ter essa coragem. Ter essa coragem. Ah, lá. Lá vira a direita, lá. Olha, gente, que lindo. Lindo, 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 lindo. Sabe que essa pandemia já está me fazendo um pouco de mal, né? Eu contei para vocês que eu estava tomando um ansiolítico e ele estava me segurando um pouco o apetite, né? Contei num vídeo que eu estava fazendo almoço com a Malu. Quem acompanha o canal, acho que deve ter prestado atenção lá que eu falei, né? E eu tomava esse ansiolítico. Eu sou contra, sabe, gente, tomar medicamento. Mas na época que o médico me receitou, foi a época que eu morava em Viseu, naquele apartamento que... Ai, eu sofri demais naquele apartamento, viu? Era um apartamento gelado, um barulho, um fedor de cigarro. Era terrível aquele apartamento. Então, não tenho boas lembranças lá que foi uma fase de Viseu aí que eu sofri bastante. E quando eu cheguei no Brasil, eu passei no psiquiatra. Falei para ele, olha, doutora, eu não sou a favor de tomar medicamento alopático, mas eu acho que eu estou com depressão. Aí, conversando com ele, ele falou, não, a senhora não está com depressão, a senhora está com ansiedade. Você está com uma crise de ansiedade muito grande. E ele me passou esse ansiolítico, esse taloprã. E eu, na época, eu comecei a tomar. Ele falou, mas vou passar se você for tomar, né? Ele falou para mim, se não for tomar, nem adianta eu passar a receita. Eu falei assim, não, vou tomar, pode passar que eu vou tomar certinho. E realmente, eu comecei a tomar certinho. Eu tomei por uns três, quatro meses. Aí, cheguei em Portugal, passei, ainda comprei mais, ainda passei lá no meu oftalmo, quando eu tive aquele problema no olho. Eu passei no oftalmo, ele me receitou mais, porque tinha acabado já os do Brasil. E tomei. Só que chegou uma hora, como eu estava viajando bastante e tal, eu achei que eu não precisava mais. Aí, eu parei de tomar. E sobrou um monte de remédio na caixa lá, sabe? Sobrou, acho que umas três caixas. E aqui, as caixas de medicamento, eles têm cinquenta e nove medicamentos. Dá para quase dois meses. Eu tinha duas caixas e meia ainda, né? Então, dava para tomar bastante. Falei, não vou jogar fora, né? Vou guardar, porque se um dia eu precisar, aí a gente já... Um por oitocentos metros. Tá bom. Aí, se precisar, eu tomo. E guardei as caixas. E quando chegou essa pandemia agora, que eu estava no Brasil, que eu voltei e já estava mais ansiosa, eu estava lá em Portimão, eu falei, quer saber, eu vou voltar a tomar os medicamentos de novo. E foi bom, porque eu acabei... E agora? Será que desce aqui? Ou continua direito? Continua por oitocentos e cinquenta metros? Vamos ver aqui, peraí. Isso aqui é lá, né? Continua por oitocentos metros? Será que é aqui, gente, que eu desço? Agora eu estou na dúvida. Ah, não. Acho que é lá mesmo. E aí, gente, eu acabei... Deixa só um pouquinho. Vou ver se é por aqui mesmo. Não, acho que é continue por oitocentos metros, ela fala. Vamos ver se tem uma plaquinha dizendo alguma coisa aqui, né? Ah, é para cá mesmo, ó. Praia. Então, gente, aí eu comecei a tomar de novo e acabei que eu consegui emagrecer um pouquinho, porque o ansiolítico segurava aquela necessidade de estar comendo, aquela ansiedade, né, gente? Ansiedade vem, você come até o pé da mesa, né? E eu acabei tomando todos os ansiolíticos e acabou agora faz umas duas semanas. Olha, gente, eu vou ter que subir tudo de novo isso aqui, hein? E engordei de novo dois quilos, sabe? E agora eu estou sem o remédio, né? Eu vou ver essa semana que vira meu cartão, vou mandar vir uns florais pra mim. Vou tentar segurar também aqui com florais, com fitoterapia, chá, alguma coisa assim. Pra eu não precisar voltar a tomar alopatia, né? Psicotrópico. Mas, no caso, entre tomar o ansiolítico e engordar, gente, eu prefiro tomar o ansiolítico e não engordar, viu? Porque, ai, como é difícil emagrecer. Meu Deus de misericórdia. Olha, o que será que é isso aqui? Vamos ver? Acho que é o tratamento de água, gente. Olha, que legal. Olha. Estão vendo? Vamos ver aqui. A rinete já está tacadinha. Olha que gostoso. Uma quintinha. Estou pensando pra voltar. Volta, mas lá descanso um pouco. Sento, medito na natureza lá. Depois volta. Tudo que vai, consegue ir, consegue voltar, né? Olha lá, ó. Caixa d'água de Belmonte lá em cima, ó. Ah, a Quinta das Oliveiras. Eu vi no Google Maps. Ó, a extração de tratamento e a água de Belmonte mesmo aqui, ó. Tá vendo? E aqui a Quinta das Oliveiras, que eu também vi na... Que linda, gente. Olha. Que eu também vi no... Pensa morar num lugar desse. Que paraíso. Acordar com esse silêncio maravilhoso aqui. A Quinta das Oliveiras estava bem pertinho já da... Da praia, vamos ver lá. Tchau. Tchau.